Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. E na manhã de hoje, um acidente no Boulevard deixou um mototaxista ferido. O trânsito ficou parado no sentido centro-bairro. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. Pois é, um acidente aconteceu na manhã de hoje aqui na saída do Boulevard, sentido centro-bairro. Um carro colidiu com um mototaxista na hora em que os dois iam mudar de faixa. O trânsito no local ficou parado 25 minutos. Eu dei sinal, dei lá de cima, diminuía a força e vinha caminhando nesse sentido aqui, observando o meu lado direito para poder entrar. De repente eu senti aquela pancada, teve um impacto na traseira do meu carro. A vítima é Albert Codinho, ele teve fratura exposta na perna e foi atendido e levado pelo SAMU. Volto com você no estúdio. O problema da manutenção dos bueiros ficou mais evidente aqui na capital depois da morte de uma criança na Zona Leste no mês passado. Além disso, a falta de saneamento básico e de infraestrutura em muitos bairros contribuem para o perigo. Bueiros a céu aberto e garapéis sem urbanização, obras inacabadas causam um grande perigo para quem trafega por esses locais. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, são mais de 6 mil bueiros ainda sem tampa. Começou com um simples buraco pequeno, né? Aí quando o buraco foi se aprofundando cada vez mais, virou essa enorme cratera aqui, na verdade está uma cratera já. Já no bairro do Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, nas proximidades da rua José Bonifácio, o problema também é o mesmo, além do perigo. Já tiveram vários acidentes com crianças, até mesmo aqui próximo, a criança passou aqui na frente, aqui no garapé. Então temos que ver que é um descaso, um descaso público e até com a segurança dos moradores. Carlos Oliveira, que mora na Cachoeirinha, na Zona Sul, fala da falta de urbanização do igarapé que fica próximo de sua casa. E também do risco para crianças que rodeiam o local. Algumas crianças já caíram nesse igarapé, além do que a proliferação de rato, barata, todo tipo de animal personente que sai daí. E também a questão de árvores que são cortadas, lixo que é jogado lá do outro lado e a enxurrada quando vem mais forte atrás. Dona Joaquina mora há 38 anos, também na Cachoeirinha. E faz um desabafo na reportagem. Aqui, todo mundo morre e não aparece ninguém. Porque aqui tem criança, olha aqui. Uma criança cai no igarapé, já caiu. O sobrinho dessa moça aqui já caiu aí. Quem vai tirar? Há quase um mês, no bairro do Mutirão, zona leste da cidade, uma criança de seis anos, André Pereira, desapareceu após cair em um bueiro enquanto brincava. E foi encontrada no igarapé do Mindu. Após a fatalidade, a prefeitura tapou o bueiro. A crise econômica atingiu diretamente a saúde. Entre os impactos está o aumento no atendimento nos hospitais públicos. E esse foi um dos temas do 4º Congresso de Secretários que começou nesta segunda. O 4º Congresso de Secretários Municipais de Saúde de Estado começou nesta segunda-feira abordando o tema protagonismo da gestão municipal do SUS. A solenidade destacou o panorama da crise do Estado no Amazonas. Muitas vezes a gente tem um sentimento de negação de que nós estamos vivendo uma crise, mas ela é uma crise muito forte, ela é uma crise que nos afeta mais do que o resto do Brasil por uma questão muito simples que nós já estivemos conversando com o público. O mix dos nossos produtos no Polo Industrial de Manaus são de bens não essenciais. E no momento que nós temos uma crise, esses são os primeiros que não são consumidos. O objetivo principal é trazer todos os gestores da região norte, os gestores do Amazonas, para congregar juntos de um único pensamento. Ou seja, enfrentar a crise que se instala no Estado, buscando alternativas sustentáveis para continuar garantindo pelo menos os serviços básicos de saúde em todos os municípios do Estado. O secretário estadual de Saúde, Pedro Elias, fala sobre a demanda expressiva que o SUS vem recebendo. Esse ano, com o agravamento da crise, a informação que temos até aqui é que só no primeiro trimestre já foram mais de 600 mil brasileiros. Obviamente que você precisa adicionar aí a família dessas pessoas. E, obviamente, que todos eles estão vindo em direção ao Sistema Único de Saúde, o que agrava ainda mais, obviamente, essa situação. O Congresso segue com programações até o dia 19 deste mês. E ainda sobre saúde, quase 90% do público-alvo das comunidades do Iranduba já receberam a vacina contra a H1N1. E aqui na capital, os estoques das clínicas particulares estão quase esgotados. Desde o início da campanha de vacinação contra a influenza, os trabalhos das equipes são intensificados na comunidade do Cacau-Pireira, região metropolitana de Manaus. Cerca de 100 pessoas são vacinadas por dia e 86% do público-alvo foram imunizados. Colocamos em decorrência o valor que tem de sairmos em campo e buscar, fazer essa busca ativa de acompanhar e realizar essas vacinas. Em Iranduba, a meta é vacinar 10 mil pessoas do grupo prioritário. E, para isso, 21 equipes de imunização realizam um trabalho em quatro unidades de saúde. Além do atendimento nas unidades de saúde, os agentes percorrem as casas da comunidade. A intenção é conscientizar a todos sobre a importância da vacinação. Foi o caso de dona Alta. Depois de receber a equipe, ela veio tomar a vacina. Minha pressão estava muito alta e não deu para fazer. Quer dizer, elas pediram que eu viesse aqui ao posto. Mas, como continuava alta, eu fui primeiro me consultar com o médico. Aí, ele disse que eu podia fazer. Evelyn trouxe o filho de nove meses para ser vacinado. O bebê tem imunidade baixa, por isso, a mãe sabe da necessidade de se prevenir. Tem muita dificuldade. Ele não respira direito. Uma vez quase, ele passa mal mesmo. Então, eu vim para prevenir. Essa enfermeira explica que crianças entre seis meses e dois anos precisam retornar 30 dias depois para tomar a segunda dose. Para que ela não esqueça, nós fazemos um registro. Um registro a lápis, né? Identificando a data de retorno. E também as orientações em relação a essa vacina. Nesta clínica particular de Manaus, a procura também é grande. A vacina custa R$ 150 e, em média, 120 pessoas são imunizadas por dia. Devido à alta demanda, o estoque deve acabar na próxima semana. Tem a parte boa, né? Que realmente, esse ano, a população se conscientizou que realmente precisa se vacinar. H1N1 é uma doença realmente que precisa estar aí se imunizando todos os anos. Na capital, sete casos da gripe H1N1 foram registrados. A campanha de vacinação na rede pública vai até o dia 20 deste mês. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até amanhã.